Nesse vídeo eu vou te mostrar como passar esse javali gigante aí, que seria o boss final da segunda fase do Vulung, o primeiro boss dessa fase é o macacão, né? Olha só, primeiro de tudo, se você chegou até o boss, no mínimo você tem que ter esse cristal da veia do dragão, você obtém ele antes de você chegar nesse boss, se você não pegou ele ainda, tá aí a localização exata, é logo quando você passa o macacão ali dessa fase ainda, você vai andando mais um pouquinho ali, enfrenta uns 3 inimigos, quando você enfrentar o quarto inimigo dentro da casinha ali, aí já obtém esse cristal aí da veia do dragão, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o limite de uso do pote de cura, tá? Então aí quando você usa o item e depois você descansa na bandeira, o seu pote vai subir pra 4 usos. Eu estou no nível 13, não precisa mais que isso, pode ser até menos, o que importa é sua moral, está pelo menos no nível 20, tá? Se você não conseguir ali, você descansa na bandeira e vai ficar farmando ali até se chegar no 20 pelo menos, tá? Pra aí você ir pra cima dele. É simples, tá? Ele tem dois golpes, eu vou mostrar pra vocês aí exatamente o momento certo que você precisa desviar dos dois golpes quando ele brilha vermelho, que isso vai te dar uma vantagem enorme. Começando a batalha aí, pessoal, trava a mira nele e deixa ele vir pra cima, tá? Sempre segura a defesa pra você tentar defletir no momento certo. Esse daí eu errei, o defletir, mas não tem problema. Só deixar a mira travada nele e manter uma distância segura, tá? Quando ele vem com os vermelhos, ó, desvia. Um pouquinho antes dele encostar em você, tá? As presas vermelhas. Aí depois você aproveita pra dar umas porradas nele. Você pode também usar quadrado, quadrado e o triângulo pra aumentar o dano espiritual ali, né? Que você dá no inimigo pra quebrar a barra de defesa dele ali. Bate um pouquinho e desvia. Bate um pouquinho e sai fora. Só manter a distância. Simples assim. Controla a batalha de longe, tá? Não precisa controlar tão de perto assim. Você vê que ele vem pra cima, você usa o defletir na hora. Quando ele bater na parede, você aproveita pra dar umas porradas nele ali e sai fora de novo. Defletir. Eu errei aí, ó, tá vendo? Que eu errei esse defletir. Eu apertei muito antes, tá vendo? Mantém longe ainda. Ele se estraiu com o NPC. Aproveita pra você usar alguma magia, alguma coisa pra tentar ficar mais tranquilo. Buffei o NPC agora. Agora o NPC vai começar a bater nele, ó. E ó a barra laranja dele subindo, ó. Fica esperto com os golpes aí, pra você sempre segurando a defesa, tá? A precisão é muito maior. Errei mais um defletir, mas sem problema. Ele bate na parede e você vai lá, aproveita. Vai dar umas porradas nele. Ó lá, o NPC distraiu ele. Você aproveita e vai pelas costas. Mais umas batidinhas aí. Tranquilo. Agora vai quebrar a defesa dele. Quebrou. Continuei batendo com a sequência do quadrado pra dar mais dano. Aí no finalzinho ali, quando tava acabando a barra de... A barra laranja dele, né? Aí eu usei o ataque espiritual, que é o triângulo. Deu umas porradas de magia aí, de barro, de pedra, né? Mas não fez muita diferença, não. Defletir, ó lá. Deu certo mais uma vez. Eu aproveitei e emendei mais o ataque espiritual ali. E ó a barra dele de novo, já. Agora eu usei aí o cavalinho, que a gente ganha quando derrota o macaco. E nem precisou, porque ele já tinha caído. O NPC conseguiu derrubar ele. Senão era só ficar ali, entre aquelas pilastras de barro ali, de terra, que ele ia tomar um dano ali e morrer. Agora, eu vou mostrar pra vocês um outro ataque, que ele acabou não dando nessa vez que eu joguei, tá? Pode ser que ele deu os dois e também não é difícil de desviar. Ele acaba sendo até mais fácil do que esse quando ele vem com as presas, viu? Essa daí já foi uma outra vez que eu tava lutando com ele. Eu já tinha passado toda essa fase aí, né? Mas olha só o golpe que ele usou, ó. Ele veio com a pançada em cima de mim, tá vendo? E tem um momento certo pra você também poder desviar dele, tá? Ele vai fazer mais uma vez aí. E aí eu vou falar a hora certa de vocês desviar, tá? É no momento que as patinhas da frente dele levantar. É, o momento certo é agora, ó. Quer ver, ó? Levantou, você desvia. Quando ele levantar as patinhas, você desvia. Então, esses são os dois golpes que ele vai fazer em você e você consegue dar um retorno de dano muito maior em cima dele, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal e também acompanha as lives se você gostar. Faça lives lá na Twitch. E é isso. Valeu. Até a próxima. Olha só aí o que eu fiz nele no finalzinho, hein? Olha lá, ele veio pra cima de mim e eu deixei ele se explodir ali nos negócios de barro. Foi isso. Fui. Fui.